Olha, até agora eu não entendi essa cara feia, porque vocês ficaram de 2 horas da tarde até 6 e meia da noite, brincando na praia, nadando, aí chega a hora de tomar banho e vocês ficam com essa cara feia? Como assim? Eu, hein? Olha, agora a gente vai pra sombra, você prefere marrom ou preto? Ah, eu quero um marronzinho, tá bom? Licença, desculpa atrapalhar, Bridgetay, você precisa resolver umas coisas comigo. Ah, claro, é sobre a produção, né? Vamos lá. Com licença, senhora Italícia. Então, gente, as meninas que estão cuidando aqui da produção, do vídeo que a gente vai fazer, que quando a gente vai postar desse vídeo aqui, o outro vídeo que eu vou gravar com o Matheus, que é cozinhando com o Matheus, já vai ter saído. Então, vai lá assistir, mas eu estou me maquiando agora pra gravar esse vídeo com o Matheus, que é fazendo umas comidas lá, tá super bacana, então eu aconselho vocês a darem uma olhadinha, tá bom? Bom, divas, eu estou aqui em cima, né? Aí, eu estou fazendo meu skincare. A Alicia está lá embaixo gravando um negócio com o Matheus, que é cozinhando com o Matheus. Daí, eu estou aqui fazendo meu skincare, as crianças estão brincando lá embaixo com o look, pra não dar problema e não fazer barulho, né? Aí, pro skincare, gente, eu sempre uso isso daqui. Ele é muito bom, é um tônico, tá? Eu já lavei meu rosto com sabonete, mas enfim. Aí, eu passo isso daqui, que é um tônico da Slu. Creme aqui anti-olheira também da Slu, ele é super bom. Aí, eu passo esse creme revitalizante e esse último creme aqui, que ele é hidratante. Aí, essa máscara aqui, pra gente uns minutinhos, que ela acalma a pele, ela é super boa pra passar na coisa da noite, ele deixa a pele super macia. Aí, gente, pra finalizar, eu passo esse Balmy, esse Lip Balmy aqui, muito bom. Ele hidrata super a boca, esfuleia super os lábios, ele é excepcional, eu adoro ele. Olha, você desenhou um vírus, né? Eu vou te mostrar como que desenha de verdade. Eu tô aprendendo isso nas minhas aulas de artes. Você tem que fazer traços finos e depois você vai adicionando os detalhes. Eu vou te mostrar como que desenha de verdade. Pessoal, a gente juntou o que a Alicia fez, tá? Se você não viu o vídeo, vai tá aí nos cards, mas enfim. Agora, a gente vai lá pra fogueira, porque a gente quer comer alguns s'mores, eu vou deixar aí na tela o que é. E também, a gente quer comer marshmallow, né? Que foi o que eu peguei aqui. E pros s'mores, eu vou precisar dessas bolachas. Elas são muito boas, elas são próprias pra fazer s'mores. Eu tô deixando aí na tela pra vocês o que é, mas é surreal de gostoso. E daí, a gente vai fazer. E o Luke tá arrumando a fogueira lá embaixo. Ok. Já acendeu um pouquinho o fogo. Pra dar um pouco mais de chama, vamos colocar madeira aqui. E madeira aqui. Prontinho! Agora é só acender e comer. Sem dúvidas na fogueira, comer s'mores na fogueira. Qualquer coisa na fogueira, nesse friozinho da noite, é excepcional. Verdade, né mãe? Eu adoro comer marshmallows na fogueira. Fica muito gostoso. Eu adoro marshmallows. Agora na fogueira, é muito bom. Mas sem dúvidas, marshmallow tostadinho é a melhor coisa. Tá quase no ponto, exatamente assim que eu gosto. Ai, fica muito bom. Ah, peraí. O que acha da gente contar algumas histórias de terror? Não me parece uma boa ideia. A Daisy adora esses s'mores. Sem dúvidas, s'mores são bons. Mas nada supera um bom e velho marshmallow na fogueira com um cafezinho. Hum, tudo de bom. Hum, tudo de bom. Quando as crianças entraram na casa da bruxa. E elas foram entrando pra uma porta estreita. Até que elas chegam no salão e se deparam com uma... Ai, ai, lá vamos nós acalmar as crianças. Vem, Luke, me ajudar. Vamos levar eles pra dormir. Ah, claro. Vamos lá. Sempre acaba assim no final. Ai, ai. Gente, eu vou tá falando baixo porque os meus irmãos... É... Eles já tão indo dormir. No caso, meus irmãos... A Daisy, ela já tá indo dormir. Minha mãe tá fazendo ela dormir ali no quarto. Mas assim, eu vou ficar mais uns dois, três dias aqui, né? E daqui a pouco eu vou voltar pra Nova York. Então vai ter alguns vídeos da nossa saga. Mas agora eu tô indo lá pro quarto dormir. Hum... Ok, deixa eu conferir se vocês escovaram os dentes direito. Ah, parece que sim. Vamos dormir. Vamos dormir, Daisy? Vamos desligar a luz aqui. E vamos fechar a cortina ali. Daisy, dorme. Vamos desligar os dentes. Ai, que calçaço. Ah, cheia. Ah, cheia. Gente, eu vou falar baixo. Mas eu tô aqui, né? Preenchendo o livrinho da gestação do Louie. Ai, semana que vem vai sair mais vídeos sobre ele, né? E assim, vocês vão adorar os vídeos que estão pra sair. Mas eu nem acredito que já é mês que vem que o Louie vai nascer, gente. Tô anotando aqui o que vai sair nos próximos vídeos. Beijo, Safi. Beijo, Théo. Ok. Vamos colocar um pouco de remédio no seu olhinho flash. E... Ok. Deu a quantidade de gotas corretas. Vou pegar aqui que eu deixei o remédio cair. E boa noite pra você. Pessoal, o look já capotou. E esse foi o vídeo. Eu realmente espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like. Se inscreva no canal e ative as notificações. Clica no sininho. Beijos. Tchau. Tchau.